Talvez um dos jogos mais odiados de franquias famosas, podemos falar dele, Resident Evil 6, ou também Resident Evil da Girafinha. Um jogo que foi manchado de diversas formas, e hoje, face os fãs dizerem que da franquia principal de Resident Evil, sem sombras de dúvidas, o 6 é o mais fraco e problemático. Mas por que isso aconteceu, e como chegou neste fim? E afinal de contas, por que esse jogo é considerado tão ruim? De fato ele é ruim? Eu sou o Hades, e estamos aqui para mais um vídeo, vamos falar dele, do Resident Evil 6. Para mim eu posso considerar o jogo que era mal que veio para o bem, porque graças ao Resident Evil 6, a Capcom deu uma parada e falou, vamos rever essa bagaça aqui, e lançou o 7, que é um excelente jogo. Mas vamos falar, por que a Capcom chegou nesse nível com o Resident Evil 6, e o que aconteceu? De fato era porque o jogo tentou agradar a todos, e não conseguiu agradar ninguém? Talvez, mas esse não é o único problema do Resident Evil 6. Então deixa de começar o vídeo, deixa o seu like, e vamos nessa. Eu gosto de dizer que o Resident Evil 6 chegou aonde chegou, inicialmente por causa do Resident Evil 4. E eu sei que agora possivelmente eu vou estar andando na rua, e vai vir uma pedrada aí na minha direção por falar isso aqui, mas é verdade. O Resident Evil 4 foi o primeiro passo, saindo ali dos jogos de survival, e dando uma experiência um pouco mais ação. Mas não se engane, isso não quer dizer que o Resident Evil 4 é ruim, porque por mais que ele sim, começava a colocar o seu pé um pouco mais na ação, ele também tinha alguns elementos de horror, e sim, de survival. Embora os mapas tenham ficado bem mais lineares no Resident Evil 4, ainda assim eles eram marcantes, como a vila, e como o castelo... A ilha já... a ilha era a ilha, né? A ilha, chegava na ilha e falava, opa ilha, beleza, era a ilha, né? Mas a vila e o castelo eram mapas extremamente carismáticos, embora a gente não tinha todo um backtracking como tinha nos jogos anteriores, eles eram interessantes. E aqui também nós tínhamos uma espécie de companion que meio que veio nos jogos seguintes, mas não era um companion que te ajudava, e sim um companion que te deixava totalmente exposto. Isso dava um ar de mais fragilidade pro seu personagem e pra sua gameplay, deixando a atmosfera até um pouco mais tensa. Resident Evil 4 é maravilhoso, e depois que ele saiu nos consoles do Playstation, a Capcom brilhou os olhinhos com os cifrões, onde ele vendeu até hoje 12 milhões de unidades. Isso é um número bem expressivo, e muito mais acima do que os títulos anteriores até então da Capcom. E é óbvio que a Capcomzinha cresceu os olhos, se isso deu certo, vamos repetir essa fórmula aqui. Porque os jogos de ação, eles estão ficando em alta, e você abranger um público maior, é óbvio que é o objetivo das empresas pra ganhar mufunfa, né meu amigo? E a Capcom não era diferente, nesta época ela prezou muito mais pelo lucro do que pela qualidade dos seus jogos, o que fez mais na frente ela ficar bamba entre as pernas. Mas trazer ação pros seus jogos, é óbvio que era algo que atrai mais um público do que o público nichado de survival. E foi assim com Resident Evil 5, onde a gente tinha muito mais ação, mapas muito mais lineares e esquecíveis do que Resident Evil 4, e pra mim, adicionando um co-op com a Shiva, deixava a gameplay totalmente sem nenhum sentido de você ter medo de nada daquilo ali. Quando você tem um companheiro do seu lado o tempo todo, você não sente medo, você não sente como se você estivesse fraco, até porque sempre tem um companheiro pra te ajudar, ou quando você é agarrado, a Shiva tá lá pra te ajudar, meu amigo. É pau pra toda obra. Mas, como eu falei, por mais que a Capcom estava dando esses passos ali para a ação, o público respondia isso de forma positiva. Resident Evil 5 é o jogo mais vendido da franquia, papai. Então, assim, por que eu não vou continuar com essa fórmula? Quando Resident Evil 5 lançou, ele não era tão criticado quanto era nos dias de hoje. E hoje, ele e o CESP e a mim competem como os piores jogos de Resident Evil. Eles perderam totalmente os mapas marcantes, quase nenhum backtracking e pouquíssimos puzzles, além de uma ação totalmente desenfreada. Uma coisa que ainda o 5 era bem interessante era o combate. Ele era bem divertido, onde você ainda mira nas partes ali dos inimigos, deixando eles mais expostos, onde você podia dar lá um uppercute brabo com o Chris. Além disso, você ainda podia socar pedras. Eu acho que não tem nada mais maravilhoso que você socar uma pedra, mano. E tinha aí o Wesker, que eu acho que é a pitada linda de Resident Evil 5. Resident Evil 5 vendeu 14, quase 15 milhões de cópias ali, o que garantiu uma sequência. Mas os fãs já estavam meio assim, né? A gente quer de volta aquele negócio, aquele Resident Evil, aquele medinho, aquele survival, mapas mais marcantes e etc. E aí a Capcom na reunião ali falou, opa, o que a gente pode fazer? Vamos fazer um jogo pra todo mundo, põe ação, põe survival, põe stealth, põe tudo. E aí nasceu Resident Evil 6. O Resident Evil 6 era dividido em 4 campanhas, onde a gente jogava com o Leon e a Helena, a gente podia escolher corretamente esses dois. Uma campanha com o Jake e com a Cheryl. Uma campanha do Chris com o Pierce. E uma campanha solo da Ada. Cada dessas campanhas era dividida em temas diferentes. Da Ada era uma parada mais stealth, do Chris abraçava muito mais a ação. Do Leon era pra ser uma parada um pouco mais survival. E do Jake, sei lá, é uma mistureba de tudo ali. Mas na real tudo se traduzia a campanha do Leon, ação. Campanha da Ada, ação. Campanha do Chris, ação. Campanha do Jake, ação. Era tudo ação nessa bagaça, não existe survival nisso aqui não. Nem na campanha do Leon, não tem nada de survival aquilo ali. Assim que começa o jogo, na campanha principalmente do Leon, A gente é apresentado ao game e a gente vê pro que o jogo veio. Sim, o jogo veio para ser um grande simulador de Quick Time Events. Sim, você vai se encontrar todo momento no controle fazendo isso aqui. Passou uma parte? Chegou no chefe? Pulou do prédio? Bateu no zumbi? Talvez em alguns momentos aqui. E é isso, presidente de vocês. Os caras acharam uma boa ideia atacar Quick Time Events. Dizem que esse jogo possui mais Quick Time Events, até que jogos que tem Quick Time Events pra caramba. E é muito bizarro que logo no início da campanha do Leon, onde está toda aquela ação em muvuca ali na cidade, tem um momento que a gente está controlando ali um helicóptero e a gente vira pra poder atirar no zumbi. E adivinhem, o jogo não te dá uma mira na sua mão. Ele te dá um Quick Time Event onde você quer apertar o botão do tiro no momento correto. Custava deixar eu mirar nesse zumbi e me virar sozinho, Capcom? Pelo amor de Deus! Outra coisa adicionada no Resident Evil 6 é que os jogadores agora eram lutadores de Kung Fu, onde todos os personagens poderiam simplesmente, em qualquer momento, sair sentando a bicuda nos bichos. Sim, você tinha um botão de ataque onde você podia atacar e tinha uma pequena barra de estamina que você ficava cansado, mas você podia sentar o supapo nos zumbis. Tirando um pouco aquela estratégia que você tinha de mirar na perna, e aí sim você conseguia ir lá e dar um socão no bicho. Aqui não tinha mais isso. E outra coisa extremamente que incomoda nesse jogo é que parece que não existe impacto de tiro nos bichos. Os bichos, sei lá, mano, parece que são uma esponja. Você dá um tirinho e eles continuam ali. Você não sabe se você deu um headshot direito, se funcionou, se não funcionou, se você empurrou ele pra trás. Nem a própria escopeta dá tanto recuo assim. Ela é muito mais bacana. O feedback de tiro que os jogos anteriores tinham. E é que isso praticamente morreu, cara. E assim, como eu falei, literalmente a campanha de todos os personagens era uma ação. Isso porque o jogo foi construído em base de ação. Então ele não se adaptava às campanhas com uma gameplay diferente. Era uma gameplay desenvolvida com base na ação. E nas campanhas tipo do Leon, que eles tentavam falar que era um survival, ele colocava um trecho ali mais escuro, zumbis e tal, né? Pra tentar fingir que é mais ameaçador. Mas o controle tudo era de ação. Então o jogo era de ação mesmo na campanha de survival. E não funcionava. Outra coisa que era muito ruim nesse jogo é como você não tem backtracking aqui, o jogo está o tempo todo com uma chatinha, com uma porta mostrando a direção que você tem que ir. Então existem diversos momentos no jogo que você não precisa fazer nada. apenas correr em direção ao ponto. Com exceção de alguns momentos que você tem que segurar zumbis e tal, que você realmente não pode avançar correndo, grande parte do jogo é possível passar literalmente correndo. Você sabe exatamente pra onde ir, então por que você vai ficar enfrentando aqueles zumbis. Dead Space faz algo parecido e consegue manter essa atmosfera de terror. Talvez porque os cenários são bem mais fechados e isso faz você poder ser encurralado pelos monstros, mesmo se você estiver correndo. Mas no Resident Evil 6, por exemplo, existem cenários extremamente abertos, não são corredores fininhos e os bichos não são gigantes. Então você consegue passar por tudo correndo, na tranquilidade de Deus mesmo. Outra coisa extremamente nojenta nesse game, que não sei por que eles acharam boa ideia, é que não existia mais gerenciamento de inventário. Nem mais simples possível. Quer dizer, o inventário era ainda limitado, mas era só uma barra de menu extremamente poluída e chata de ver. As curas você adicionava em pastilhas, e era um número de pastilhas, então você não tinha cura mais forte ou mais fraca. Você podia combinar as curas ainda, mas elas só davam mais números de curas em pastilhas pra você, que recuperavam pedaços específicos do seu HP. E as campanhas eram divididas assim. A campanha do Leon tinha vários zumbis, onde você ia até o final e você enfrentava, sim, acreditem, um bendito de um tiranossauro Rex, que depois virava uma mosca bizarro. Bizarro. Sim, eu sei que tem inimigos bizarros em Resident Evil, mas o mesmo inimigo virar um dinossauro, depois virar uma mosca, é algo que é muito sem sentido. Outra coisa eram os próprios inimigos, né? Com exceção dos zumbis, quase todos os inimigos, por mais que tinham um design meio grotesco, eles possuíam alguma arminha. Não adianta. Então poderia ser um bichão que poderia te agarrar, te pegar, não. Ele ia lá e tirava uma arminha e atirava em você. Na campanha do Chris era literalmente a mesma coisa. Diversos inimigos, zumbis e muita ação. Pra muitos a campanha do Chris é a melhorzinha. Eu até gosto, mas eu acho que eu gostei mais da campanha da Ada. Embora ela seja bem curtinha e mais ali cadenciada, ela é divertida e ela cobre diversos pontos da história que ainda ficam em aberto. E falando na história, você segue meio que rumos diferentes, mas acaba que todo mundo se encontra meio que pro final, pro meio do jogo. Isso é uma parada que eu acho legal. A história do jogo até que não é ruim, é bacana. E uma coisa muito divertida pra mim é você encontrar personagens ali. O encontro do Chris com o Leon, por exemplo, é muito legal. A Sherry conhecendo o Chris pela primeira vez, que foi salva pela irmã dele lá em Resident Evil 2, pela Claire, cara, é muito legal de ver. Então tem encontro de personagem que é bacana. A campanha do Jake com a Sherry, ela segue uma coisa meio mistureba. Eles tentam colocar um pouco de perseguição. A gente tem o Stanak, que é uma tentativa de recriar um novo perseguidor ali pra franquia. E ele teria um bom potencial. Embora ele seja uma mistura de garrador com o Nemesis, ele é um chefe interessante. Só que pasmem, cara. Todas as perseguições com o Stanak não são naturais. É você correndo e apertando novamente botões de Quick Time Event. E o ponto alto disso aqui é durante uma perseguição onde você tem que abrir em média de cinco portas. E adivinha como você abre essas cinco portas? É sério, é chato demais. Parece que o seu controle vai estragar na sua mão. Você vai acabar com o analógico do seu controle. O tempo dos Quick Time Event eles são muito apertados. Não dá pra você fazer no girozinho, na calmaria não, cara. Você tem que fazer no desespero. Senão você vai tomar game over. Outra coisa era a sensação de horror que a gente tinha nos jogos de Resident Evil. Desde os primeiros, né? A gente tinha muito ketchup na tela. E todas as mortes são censuradas no Resident Evil 6. Legal, hein, Capcom? Sim, não adianta. Quase todas ali elas são censuradas de alguma forma. Tá com medo do quê? Você queria também pegar o público da Peppa Pig? Você quer pegar todo o público do mundo? E como de praxe, né? O jogo também, assim como no 5 abandonou as maquininhas de save. Os saves eram automáticos e dependendo da quantidade de vida que você tava era muito melhor você avançar se matar e voltar. Porque quando você voltava no checkpoint você simplesmente tava com a vida toda cheia. Outra coisa extremamente inútil se você joga no normal era a experiência. O jogo possui experiência que dropa de inimigos e eles são itens pegáveis. Poderia, sei lá, você derrotar o inimigo a experiência aí é automática pra você. Mas não, eles são pegáveis eles são meio que equivalentes ao dinheiro que a gente tinha no 4, no 5. Agora são experiências e você pode comprar habilidades passivas ali. Você pode aumentar o dano aumentar a vida. Eu aumentei um ponto jogando no normal e depois eu não precisei aumentar mais nada. Eu guardei tudo pra pegar munição infinita. Então é meio que inútil também. E o problema disso é que ele dropa de baú as experiências de barris que você quebra e às vezes tudo que você quer é uma balinha e o jogo vai lá e te dá experiência. Eu não quero mais experiência eu quero só dar tiro, meu amigo. Então o que eu poderia resumir de Resident Evil 6? Se você gosta de Gears of War tem aqui. Se você gosta de Yakuza tem aqui. Se você gosta de Metal Gear tem aqui. Se você gosta de Resident Evil aí vai jogar os outros jogos porque aqui não tem muito não. o jeito que tava o negócio é fazer os caras colocarem um kart voando estilo Veloz e Furioso. E não, peraí. Ah, eu nem preciso mencionar inclusive a luta contra o Stanak que você literalmente vai lutar com um boss do tamanho do Nemesis e adivinhe. No soco. Troca de soquinho na amizade contra um boss gigante que você perfura ele com uma furadeira reta de cavadeira ele não falece mas no soco você consegue lidar com ele. É maravilhoso é meio meme mas isso aqui é maravilhoso essa luta aqui. Vai, vai. É nível da pedra lá do Resident Evil 5. Eu gosto. Resident Evil 6 perdeu quase toda a essência e ele já veio perdendo já no Resident Evil 5. Resident Evil 5 ainda tinha um pouco de diversão na questão do combate onde no Resident Evil 6 o combate também já não era tão incrível assim. Embora os controles estavam bem mais fluidos o combate no 5 e no 4 clássico ainda um tanto duro o personagem girar e etc. A questão do impacto no tiro estratégia de você mirar na perna e etc. Tudo foi perdido aqui nesse jogo você já não tinha muito mais. O jogo acabou sendo um jogo onde ele tentava ainda aproveitar as fórmulas de ação que deu um pouco certo no 4 e no 5 mas que já estava se perdendo o público já não estava mais suportando tanto isso aqui. No 5 a galera aturou bastante porque ainda tinha um pouco da diversão mas depois ele foi aquele jogo que a galera começou a acender aquela luz e falar caramba o negócio está ficando meio esquisitinho aqui sabe e aí no 6 foi o estopim onde eles precisaram pensar um pouco mais e repensar um pouco mais na franquia. Então assim há pouco tempo atrás eu falava que o 5 era pior que o Resident Evil 6 na minha opinião. Rejogando ambos recentemente eu acho que o 5 ainda assim é mais divertido e melhor que o Resident Evil 6 embora o 5 já estava se perdendo no seu caminho ele estava quase perdido vai. Resident Evil 6 tentou agradar a todos é verdade não conseguiu porque o foco dele era a ação mesmo quando ele tentava não ser ação ele era a ação os chefes são bem esquecíveis os inimigos também não são grande coisas e tudo que eles tentaram criar que fazia sucesso na franquia anterior como o próprio Stanaki que tentava ser uma espécie de Names e Mr. X nada disso conseguiu ser bem aproveitado no jogo e ainda o engraçado é que o Resident Evil 6 vendeu quase a mesma quantidade de Resident Evil 4 o jogo vendeu absurdos mas nem sempre dinheiro é tudo às vezes a gente quer agragar os fãs e a Capcom parou um pouquinho respirou e aí mandou pra nós o Resident Evil 7 onde começou uma pequena redenção da franquia e aí e aí Obrigado.